Viva Melhor! Evitável entre todas as doenças Por que? Enquanto uma doença infecciosa Por exemplo Ou uma cardiovascular E tumores Precisam de um grande aporte Médico e cirúrgico De alto custo De alto custo O impedimento do suicídio Pode ser atingido Com remédios bem mais baratos E conversando com o paciente Lembramos aqui Num dia dessa semana Não vou lembrar mais qual o dia aqui Mas lembramos aqui 20 minutos de conversa Pode evitar o suicídio Um remédio barato Pode tirar uma pessoa De um estado temporário de depressão Ou de ansiedade Para que ela busque uma terapia E se conheça melhor E a partir daí Faça o tratamento adequado Lembramos de novo Tratamento adequado Psiquiátrico Psicológico E espiritual Precisa desse tripé Para ser ajudado Para se ajudar Na prevenção Ao suicídio E quem está Com o maior risco? É uma pergunta Que a gente faz Embora a relação Entre distúrbios suicidas E mentais Em particular Depressão E abuso de álcool Esteja bem estabelecido Em países de alta renda Vários suicídios ocorrem De forma impulsiva Em momento de crise Como um colapso Na capacidade de lidar Com o estresse da vida Tais como problemas financeiros Termos de relacionamento E outras doenças crônicas Tem pessoas que recebem um diagnóstico De uma doença grave Por exemplo Um câncer E aquilo já é quase que um sinônimo de morte Recebo muita gente no consultório Com esse diagnóstico Estou morrendo Ou vou morrer É claro que ela vai morrer Mas não necessariamente Daquele distúrbio Então é preciso que a gente Tenha em mente Que Não necessariamente Vou morrer Por causa de um diagnóstico Por causa de uma doença Mas eu preciso Enfrentar Essas dificuldades E o enfrentamento De conflitos De desastres De violências De abusos Ou perdas E um senso de isolamento Estão fortemente associados Com o comportamento de suicídio Então De novo Enfrentamento de conflitos Desastres Estresse Abusos Perdas Etc Estão associados Ao comportamento de suicídio As taxas de suicídio São também elevadas Em grupos vulneráveis Que sofrem discriminação Há muitos grupos vulneráveis Que sofrem discriminação Por exemplo Os refugiados Refugiados De um país Que vai para o outro E não tem Nenhuma esperança Ali Ele acaba Tentando Ou pelo menos Pensando Nessa ideia Como os migrantes Como os indígenas As pessoas Com distúrbios Sexuais Não sei Se eu posso chamar de distúrbio Mas as pessoas Com dificuldade Na área da sexualidade Também estão Entre Esse grupo Mais vulnerável As pessoas Privadas De liberdade Então Tudo isso Pode ser motivo Para uma tentativa De suicídio Então De longe O fator de risco Mais elevante Para o suicídio Ou para o suicídio É a tentativa Anterior Quem já tentou Uma vez Tem muito mais Possibilidade De tentar Uma segunda Ou uma terceira Do que quem nunca tentou Então Vamos evitar Essa primeira tentativa Vamos De novo Conversar Os 20 minutos Se for preciso Vamos Fazer tratamento Espiritual Psicológico Psiquiátrico E vamos Se for o caso Tomar Medicamento Para que possamos Evitar Essa Pandemia Que hoje Afeta O nosso planeta Fechamos aqui O nosso Na nossa semana Muito obrigado Pela sua participação Um grande abraço E até o nosso Próximo encontro Se Deus quiser